Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na noite desta sexta-feira para trazer muito mais informações para vocês e mais um vídeo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Mas antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscrevam nesse botão vermelho aqui embaixo, é de graça, você se inscreve e também aciona o sino da notificação, compartilha para mais rubro-negros poderem conhecer o nosso canal e deixa aquele like que vocês também ajudam demais com o like de vocês. Lembrando que vocês compartilhando, chamando mais rubro-negros para participar e conhecer, a gente batendo a meta de 25 mil inscritos, vamos ter sorteio de 5 mantos sagrados e um bandeirão para vocês. Então não perde tempo não, se inscreve aí e já compartilha com seus amigos. Olha, vou te falar uma coisa, cara, é uma chuva aqui no Rio de Janeiro hoje, choveu demais, alagou tudo, complicado, complicou demais o nosso trabalho porque eu estava na rua e fiquei preso. Mas a gente segue aqui atualizando vocês. Bom, vamos trazer aqui informações sobre o Isla. Isla chamou a responsabilidade e palpa toda a obra aí em 2022. Tem também Marcos Braz e o Spindel viajando hoje, tem parte da entrevista do Spindel, vocês vão conferir nesse vídeo aqui, então fica aí no final, vocês vão ter parte da entrevista do que o Spindel falou e o Braz que só vai amanhã, iria hoje e só vai amanhã. Tem também a renovação do goleiro César, o Flamengo já está discutindo isso. Bom, vamos lá, vamos trazer as informações, vamos começar a entrar nas pautas aqui para vocês poderem participar, beleza? Vamos começar então com o chileno Isla. Ó, o Isla foi muito criticado aí pela torcida em 2021, desde que chegou, não mostrou para o que veio para muitos torcedores, né? Não faz excelentes partidas, ele chamou a responsabilidade. Antes do Spindel viajar, né, na data de hoje, se reuniu lá com o Isla e não só o Spindel, mas toda a diretoria, grande parte da diretoria do Flamengo, onde o Isla chamou a responsabilidade. Falou, ó, eu vou continuar aqui em 2022, não vou sair, não pretendo aceitar a proposta de ninguém, quero mostrar para o que eu vim e quero mostrar que eu sou útil para o Mengão. Então o cara quer continuar, o Isla que tem contrato até o final de 2022 e quer mostrar que inclusive merece ser renovado esse contrato. Claro que tudo vai depender do novo técnico que vai chegar e vai avaliar e vai analisar se o jogador tem que ser emprestado ou se pode continuar. Quero saber de você, torcedor Rubro Neu, que acompanha o nosso trabalho aqui, o que vocês acham? O Isla chamou a responsabilidade, bateu no peito e falou, deixa comigo que em 2022 eu vou ser o novo jogador. Vocês acreditam nisso? Vocês confiam? Vocês acham que o Isla tem capacidade de virar essa página e fazer uma excelente temporada em 2022? Comenta aqui embaixo, participe com o seu comentário, que é muito importante. Outra situação que o Bruno Spindle discutiu e debateu antes de viajar foi a questão da renovação do goleiro César. Isso porque o goleiro César, que não joga desde o dia 10 de janeiro deste ano, temporada antiga, mas foi dentro desse ano ainda, hoje é a quarta opção de goleiro no Flamengo. Tem o Diego, tem o Hugo Souza, o Neneca, tem o Gabriel Batista só depois que chega o César. Então, a probabilidade é que o César tenha poucas oportunidades, claro, se machucou, ficou um bom tempo parado, estava sendo negociado com o Atlético Goianiense, ia ser emprestado, ficou um bom tempo parado, se machucou no treinamento. O fato é que ele quer ficar, ele quer ficar no Flamengo, ele quer mostrar o seu valor também dentro do Flamengo e a diretoria do Flamengo já começa a discutir essa renovação para ele continuar, pelo menos para ele poder conseguir ser emprestado para outro time, como ele estava sendo para o Atlético Goianiense e conseguir dar a volta por cima, vamos colocar assim. Então, a diretoria já tem a ciência que ele quer continuar e a gente vai aguardar o que vai acontecer quando o Bruno Espílio e o Marcos Braz voltarem da Europa e voltar com um treinador. Comenta aqui também, fala o que vocês acham, se vocês querem a renovação do goleiro César. Bom, o Pedro que recebeu a sondagem aí de São Paulo, o Bruno Espílio quando viajou, ele nem quis nem falar, falou que não tem nem que comentar, ironizou literalmente, porque essa situação de proposta pelo Pedro, não existe 7 milhões de euros, não existe, não existe São Paulo. Bom, o Marcos Braz ia viajar hoje com o Bruno Espindel e acabou que ele não pôde viajar, Marcos Braz aí que está com a gripe se recuperando, vai viajar só amanhã em voo direto, Rio de Janeiro, Lisboa. Já o Bruno Espindel passou para São Paulo para depois ir para Lisboa. Braz vai num voo direto. E a reunião que estava agendada para amanhã com o Paulo Souza foi adiada para domingo. Isso vai acontecer no domingo agora, porque obviamente não vai dar tempo do Marcos Braz chegar e tal, e poder fazer essa reunião com calma. Eles que vão lá em busca do novo comandante. O Bruno Espindel viajou hoje, o Bruno Espindel falou com a imprensa lá no Galeão e falou, obviamente o assunto girou em cima do novo técnico Jorge Jesus. O Bruno Espindel falou que é importante ir até Portugal, sentar, conversar com o Jorge Jesus, entender o que ele quer, saber, e para poder, a torcida do Flamengo merece que seja feito isso, o Jorge Jesus merece, palavras do Espindel. E acho que o torcedor quer isso, pelo menos ir lá e tentar. O Espindel falou muitas outras coisas sobre essa situação da entrada, que vai para a Europa, mas a entrada é sempre por Portugal. Tem muita coisa aí para vocês verem. Eu vou deixar vocês agora com o trecho da entrevista aí do Bruno Espindel antes de viajar, mas deixa eu pedir para você se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. Vem aqui embaixo, no botão vermelho. Se inscrevam, acionam o sino da notificação, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like porque é muito importante para o nosso trabalho. Acompanhem aí a trecho da entrevista, as principais partes mais importantes da entrevista do Bruno Espindel antes dele viajar, antes dele ir para Portugal. Está muito interessante, falando muito sobre o Jorge Jesus. Fique aí com o trecho da entrevista do Espindel e saudações, rubro-negras. Os nomes citados dos portugueses conferem? Há outros nomes também sem ser de Portugal? Como é que está a situação? Olha, a gente, normalmente quando a gente viaja para a Europa, a gente entra por Lisboa, a gente desenvolveu alguns relacionamentos lá, tem o Mister, que a gente tem a ideia de falar com ele também. Então a gente acaba sempre iniciando por lá, mas a viagem desdobra para onde o Flamengo tiver a oportunidade de conversar com treinadores ao nível do Flamengo. Não posso falar de nome, não vou falar, porque são nomes que são analisados internamente, a gente faz os contatos. Agora tem uma série de conversas já agendadas e o mundo do futebol, ele evolui muito rápido. Às vezes aparece uma oportunidade que não estava no nosso radar, acontece e a gente vai analisar rapidamente e conversar, tem qualquer nova oportunidade aí que possa aparecer de treinador. Mas tem muita coisa que já foi avançada, encaminhada para que a gente possa ter conversas produtivas lá na Europa. Pode falar um pouco do Jorge Jesus, vai ter conversa com ele? A ideia é essa, o presidente já falou, o Marcos falou, ele tem uma história linda aqui no Flamengo, ele tem amizade comigo, amizade com o Marcos, com o presidente, com muita gente aqui dentro do Flamengo, a equipe técnica dele também. É um trabalho que deu muito certo, é uma pessoa fantástica, um treinador fora de série, e nada mais justo com ele, com o clube, com o torcedor do Flamengo que a gente falar com o míster, entender as possibilidades, os planos e claro que a gente gostaria muito que ele estivesse conosco de novo aí no Flamengo para fazer mais história, né? É a prioridade do momento? Dá para dizer que é a prioridade pela história dele? Eu acho que, eu não vou dizer prioridade assim, mas é uma conversa que a gente tem que ter e a gente gostaria muito que ele estivesse aqui conosco de novo, a gente sabe que é muito difícil, que ele tem contrato no Benfica, e assim, essas questões são sempre difíceis. É uma janela complicada também para treinadores europeus, a temporada termina no meio do ano, né? A temporada europeia termina no meio da nossa temporada aqui e a gente está no meio da temporada dele, então sempre é mais difícil você contratar nessa janela.